E aí meu povo, então, eu tinha gravado ontem o vídeo de olá, mas ficou feio, porque eu tava bem feia, tava falando bem feia, não sei o que, e aí eu também tava meio feia, né, eu tava assim, tudo bem que a gente tem que aparecer aqui na humildade, mas eu preferi aparecer ser assim, melhor, né? Hoje eu também tô gravando o vlog com a Bia do ensaio, então eu aproveitei enquanto ela não chega pra gravar o olá, que é bem rapidinho, e depois aproveito e edito todos os vídeos juntos. Então, eu esperei um tempo pra entrar aqui, porque eu gosto de sentir quando é a hora de começar alguma coisa, e eu ainda não tinha sentido que seria a hora certa, e aí, de repente, eu falei, cara, e aí? E se der certo mesmo? Vamos ver? E foi quando eu, porque eu ficava com medo, assim, porque sempre muita gente me mandou direct no Instagram, sempre muita gente me procurou pra falar um monte de coisa, e eu ficava, cara, será que se eu for pro YouTube, esse tanto de pessoa que me procura aqui, que pra mim é muito, vai me dar um retorno também lá no YouTube? Será? Eu sempre, a minha maior pergunta sempre foi o será? É, tipo, será mesmo? Enfim, aí acabou que eu fui e tal, e aí, cara, de repente meu canal tem mais de 107 inscritos, se eu não me engano, tem quase 80 likes num vídeo bostinha que eu coloquei aqui, que a edição saiu toda errada, porque eu editei no celular, e como o vídeo ficou grande, começa a travar, aí saiu tudo de ordem, e que tem, assim, 400 visualizações, 300, 400 visualizações, então, assim, eu falei, caraca, eu acho que o negócio tá indo, porque pra mim é muito, gente, principalmente pra um vídeo que tava todo esquisito, saiu todo, sabe, assim, fora dos conformes. Até uma amiga minha me falou, Cris, por que que você não vai logo pro YouTube e tal? É, eu falo assim, não, amiga, porque eu quero apresentar uma coisa boa, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero chegar chegando, eu não quero chegar, ai, sabe, com aquelas coisinhas toda mequetrefe, eu quero dar o melhor. Aí ela falou, mas Cris, todo mundo começa do zero, cara, independente se a pessoa é muito boa, é ruim, todo mundo não começa, ninguém começa perfeito. Você vai começar, você vai pegando o jeito, as pessoas vão te respondendo, e aí você vai, entendeu? Ninguém começa, assim, dos 100%, o melhor que a pessoa seja. Eu falei, é, cara, eu tenho que ser mais humilde e tenho que realmente botar o pé no chão e falar que realmente, porque o começo, o começo é o começo, então o começo não tem como ser 100% perfeito, até porque a gente não sabe de tudo, a gente imagina, mas a gente não sabe de tudo. É muito bacana, porque eu vi o tanto de gente que me mandou direct, o tanto de gente que me mandou mensagem, o tanto de gente que compartilhou o vídeo, o tanto de gente que, gente segue, gente compartilha, gente curte, gente não sei o que, cara, família, amigo, então muito obrigado a todos vocês, e eu realmente vi o quanto existem, assim, existem pessoas que realmente me assistem, que gostam do jeito que eu passo as coisas, sabe? O que quase 100% das pessoas falaram é que eu posso fazer até a mesma coisa que muitas pessoas fazem aqui no YouTube, mas a forma com que eu faço é realmente diferente. diferente. E isso que é bom, ninguém é igual a ninguém, óbvio, mas assim, fugir do padrão, fugir do jeito que todo mundo explica, fugir do que todo mundo fala, isso te torna diferente. Então foi isso que me deu coisa, tipo, não, eu vou lá falar alguma coisa diferente, tal, botar a cara, tá, vamos ver no que vai dar. Mas esse canal aqui não vai ser só de maquiagem hoje, até porque eu nunca fiz curso, eu não sou profissional em maquiagem, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo isso aqui foi com muito, assim, né, com muitos erros, com muita força de vontade, indo, vendo tutorial, ver isso, ver aquilo, tá indo ali nas maquiagens, tá escutando o que o povo tá falando, e aí vai, começa a treinar e sai isso daqui. É, não vai ser só de maquiagem, vai ser de tudo. Eu quero mostrar na minha vida, tá, mas eu não sou ninguém, eu sou gente como a gente, eu tenho problemas, eu tenho um foco, ah, né, que eu tenho que seguir, eu tenho planos, eu tenho projetos, mas isso aqui é mais uma porta pra eu poder falar algumas coisas, sabe, pra eu poder também, enfim, ouvir opiniões e mudar opiniões minhas, que às vezes eu acho que é certo e às vezes não é, enfim, é, falar também sobre muita coisa que acontece na minha vida, sobre questão de estudo, fé, coisas assim que eu tenho convicção, enfim, tudo, tudo mesmo. Claro que tentar ao máximo falar de uma forma em que eu não tenha que obrigar ninguém a acreditar no que eu falo, que eu não tenho que descer goela abaixo de ninguém, não, é o meu ponto de vista e eu quero ouvir o seu e a gente entra num acordo, fica de boa, beleza. Só isso, porque eu acho que hoje o que falta é a comunicação e aquela questão do respeito mútuo, né, eu te escuto, talvez eu não concorde com você, mas tá, beleza, é isso aí. Então, é isso, pretendo também fazer tags, me mandem tags, por favor, gente, manda aquelas coisas assim, trolei meu namorado, trolei a minha mãe, gente, vamos, vamos, vamos ter criatividade, né, coisa criativa, coisa legal, coisa diferente, tipo assim, Cristina, você joga no meio da rua? Podemos, podemos sim, vamos aí, tô lá no meio do shopping, me joga no meio do shopping? Podemos, podemos avaliar. Coisas loucas, coisas diferentes, coisas assim, né, que tragam conteúdo, ok? Então, é isso, eu espero que vocês gostem muito, eu vou fazer um post depois lá no meu Instagram, vou postar uma foto lá, e aí, nessa foto, eu vou pedir pra que vocês deixem lá nos comentários, quem não quiser, quiser mandar por direct, ok, mas deixa lá nos comentários, tá? Coisas que vocês querem que eu fale, coisas que vocês acham, assim, que eu posso falar e que vai ser legal, ideia de vídeo, ideia de vlog, ideia de um monte de... Tem alguns assuntos que muitas pessoas têm pedido, eu não vou falar, deixa aí no ar. Mas eu ainda não vou falar porque eu ainda não me sinto preparada pra falar isso e eu ainda não me sinto totalmente confiante pra eu poder dar uma posição e pra eu poder explicar e, tipo, levantar a bola da galera que me pediu. Então, ainda não, mas é um assunto que eu tenho muita vontade de falar e que eu tenho muita vontade de contar porque envolve muita coisa da minha vida. mas é isso, existem outras coisas aí muito legais que eu gosto de falar e que eu gosto de falar, né? Vocês percebem que eu gosto de falar. Mas é isso, gente. Então, se inscrevam no canal, deixem o seu like aí, tá? Bicho, tu gostou? Deixa o like. Tu não gostou? Deixa o like também, entendeu? Porque tem que ajudar a amiguinha aqui pra crescer, tá começando agora na vida, entendeu? Este cenário aqui é a minha sala. Como a minha sala é o único cenário mais bonitinho aqui da minha casa, marrom mesmo, provavelmente quando eu quiser algum vídeo mais bonitinho eu vou vir pra cá gravar aqui, porque, né? Porque meu quarto é uma zona, inclusive lá tá intransitável, não tem como entrar no meu quarto porque o tanto de coisa que tem lá tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Mas é isso. Um beijo e compartilha esse vídeo, tá? Mostra pra todo mundo aí. E me conta o que você quer que eu fale, tá bom? Deixa um oi aí, tá? Me ajuda, colega. Me ajuda te ajudar, tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada.